Ontem, quando foi feita a suspensão por duas sessões do projeto da lei 307-2020, que é da autoria do deputado Guerra e do deputado Traiano, eu fui ler o projeto e eu fiquei com várias dúvidas, inclusive, porque o projeto em si revoga os incisos 6º e 7º do parágrafo 6º da lei que foi votada na Assembleia Legislativa e que diz respeito, basicamente, a quais entidades que podem ser declaradas de utilidade pública. E os dois parágrafos que estão sendo revogados foram parágrafos que nós havíamos colocado na lei e que essa lei, quando foi para ser sancionada, esses dois parágrafos foram vetados pelo governador, pelo governador Richa, à época. E o veto foi derrubado, eu tenho a data, inclusive, aqui, ele foi publicado dia 13 de dezembro de 2013, publicado dia oficial 9173-2014, com vetos. Justamente, os vetos aos incisos 6º e 7º. Nós derrubamos esses vetos, nós derrubamos os vetos para manter o inciso 6º e o inciso 7º. O inciso 6º e o inciso 7º diz respeito à gratuidade e diz exatamente isso, que as entidades que têm fim de lucro, ou seja, as entidades de ensino ou de as entidades que trabalham com a saúde, que têm objetivo de lucro, não podem ser declaradas de utilidade pública. É bem explícito o projeto e me deixou bastante preocupado que nós possamos votar. Esse projeto que, no seu artigo, quando diz que não serão passíveis de ser declaradas de utilidade pública as instituições privadas dedicadas ao ensino formal não gratuito e suas mantenedoras, desde que não tenham certificado de entidade beneficente de assistência social. Ontem, eu sei que houve um debate a respeito dos SEBAS, mas eu não continuo entendendo onde é que entram os ensino privado, onde é que entram as instituições de ensino privado. É preciso, senhor presidente, que a gente faça um debate com bastante tranquilidade, com bastante clareza, porque esses dois incisos desta lei são os que têm feito com que essas entidades que, por objetivo, obviamente, e é um direito seu, têm por objetivo lucro, não possam ser declaradas de utilidade pública. Eu quero só dar um exemplo. É como se uma universidade privada aqui do Paraná, ou um hospital privado do Paraná, que não tem nenhum objetivo de ser benemerência, recebesse o título de utilidade pública e, com isso, pudesse não só fazer convênios com o Estado, mas também pudesse beneficiar de recurso do Estado. A meu ver, é preciso que fique muito claro quais as necessidades que essas entidades têm de ser utilidade pública, uma vez que já foi tentado. Lá em 2013, nós derrubamos, inclusive, o veto do governador e, hoje, obviamente, se entrar esse projeto novamente, o nosso voto, no primeiro momento, será contrário. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.